Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear de gripe rolê é só tapão é só tapão um dá ai man e Tem L no beat, é muito L na mente Explode o pé, tá tipo efeito com o pé Famosinha no Instagram, com a Les no Tiro e Bota Vem pra minha casa pra ficar bem gostona Tu gosta do cacete, amo tuas tropas Gravei a famosinha sentando na piroca Esse é um vídeo seu, te guardo mal na cama Esse é um vídeo seu, te guardo mal na cama Esse é um vídeo seu, te guardo mal na cama Esse é um vídeo seu, te guardo mal na cama Esse é um vídeo seu, te guardo mal na cama L no beat, é muito L na mente